Pois é, e com os consumidores com menos poder de aquisição, né? Isso tem levado os supermercados a aumentar a quantidade de marcas de produtos. Na região, estabelecimentos menores também investiram em mais opções para atrair quem vai às compras. Prateleiras cheias e consumidor atento. É assim que tem sido desde o início da pandemia. Com a economia enfraquecida e o bolso cada vez mais apertado, a alternativa dos supermercados neste período foi atrair a clientela, aumentando a oferta de marcas. Nós começamos a trazer marcas novas, que nós chamamos de combate. Que são o que? Marcas que tem uma qualidade boa, só com um preço bem mais acessível ao consumidor. Nas redes maiores, as opções até dobraram. Um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados mostrou que no ano passado, os supermercadistas trabalharam com 101 marcas de arroz, 94 de feijão, 30 de biscoitos e 16 de óleo. E essa mudança tem auxiliado o consumidor na hora de escolher o que levar para casa. Sempre procuro agora, vamos dizer assim, uma marca um pouco inferior, um pouco mais barata, para a gente poder equilibrar o orçamento, né? Porque está muito difícil hoje em dia. Tem que trocar, senão não dá, né? Não aguenta. As marcas próprias de algumas redes que custam, em média, 15% menos do que as líderes de mercado, também ganharam participação no faturamento das lojas nos últimos anos. O Carlos, diretor regional da Associação Paulista de Supermercados, sentiu essa movimentação. Realmente tem feito um aumento muito grande de venda nesse sentido. O consumidor está buscando, vendo que o produto tem qualidade e o preço também cabe dentro do seu orçamento. Para Igor, que também é do setor, a compra das famílias vem sendo cada vez mais racional. Aí a necessidade do jovem empresário de buscar com fornecedores novas marcas, mais acessíveis ao bolso. A gente sempre trabalhou, assim, com uma marca mais inferior, uma marca intermediária e uma marca, assim, mais superior. Mas agora, vindo a pandemia, o pessoal procurando um produto com menos valor agregado possível, entendeu? Aí a gente começou a procurar produtos com valor menor ainda. Então, vamos lá.